Bom dia, gente. Eu tô destruída. Destruída. Eu nunca dormi tão ruim como eu dormia essa noite. Eu não sei quanto que fez de calor a noite, mas não batia um vento. A gente dormiu com a janela do quarto toda aberta. Eu praticamente sem roupa. E mesmo assim, o calor foi insuportável dessa vez. A gente ligou o ventilador e mesmo assim não tava dando conta. E aí, gente, que tem gente me mandando aqui. E não deu conta. Eu não dormi nada. E ó, como é que tá aqui? Eu tô destruída. Minha mãe me ligou. Ela falou, Ramin, o que aconteceu? Que cara é essa? Minha mãe do céu. Aí, ó, ela, meu Deus, eu tô a pinça que tinha que ser alguma coisa. Tá com a cara acabada. Mas é de não ter dormido. Não sei o que aconteceu. Eu vou até descobrir quanto que fez de grau a noite. Mas, enfim, tô aqui tomando o meu café. Vou iniciar um vlog pra vocês. Mesmo com essa cara assim de sono, Eu não dormi nada, 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 nada. Eu passei praticamente a madrugada sentada na cama. De frente pra janela. Pra ver se eu conseguia pegar um ar. Mas, enfim. Já te convido a se inscrever no canal. Se você também passou calor aí por esses dias, já se inscreve aqui também. Comenta aqui pra mim. Me também passei um calorão. Aqui na minha cidade tá fazendo tantos graus. Enfim. Até o cofre não dormiu direito, tadinho. Então é isso. Simbora pra mais um vídeo. Tomei um cafezinho. Fiz uma... Um tipo... Ovo, mussarela e tapioca, sabe? E um cafezinho. E aí eu vou trocar de roupa. Acho que eu vou tomar um banho, né? Porque suei demais à noite. Ver se dá uma melhorada nessa cara. Preciso sair. Preciso ir em busca do vestido do casamento do meu irmão. Aí eu acho que eu vou hoje. Vamos ver. Agora sim, gente. Tomei um banho. Tô renovada. Tomei uma roupinha mais animada. Lavei a cabeleira. E bora cuidar da vida, né? Vou dar uma geral aqui. E aí eu vou ver. Esperar, acho que o sol baixar pra eu não poder sair. Que agora tá demais. Então bora cuidar da vida. Ó o cofre, gente. Ele tá destruído, tadinho. O bom é que o chão é bem gelado. Então por isso que ele fica jogado. Nem quer ficar, sabe, de... Em cima da... Do... Como é que fala? Do almofadão dele, ó. Mas ele tá ali, abraçadinho com ele. Coisa mais linda. Deixa eu cuidar da vida, gente. Bora. E o calor tá aqui, né, gente? Aí a Roberta abriu uma melancia que a gente tinha comprado. Tava na geladeira. E ó, tá uma maravilha. Eu tô comendo um puro. Pois ele tá comendo como? Com leite condensado. Vocês já comeram? Se você não comer, eu coma porque você vai amar. É só cortar assim e jogar leite condensado por cima, né, amor? É maravilhoso. É muito gostoso. Mas eu tô tentando seguir certinho, sabe? Então, eu sou só assim. E ele tá ali, ó. Tá acabando com leite condensado. Hum! Tá bem docinho, sabe? Maravilhoso. Nossa, amor. E alguém também, né? Come. Hum! Bom dia, gente! Sabadou. E menino, o que foi essa noite? Que calor. Vocês não têm noção do que foi essa noite, não. Meu pai eterno. Menina, mas olha, aconteceu uma coisa incrível. E eu vou colocar aqui pra vocês o que aconteceu. Deus é demais. Deus é incrível. Eu tava aqui na janela. Tô suando mais que tudo. Com ventilador, mesmo assim. Aí eu falei pro Humberto. Eu só queria que Deus mandasse uma chuva pra diminuir esse calorão, porque eu não tô aguentando. E aí eu deitei e acabei cochilando um pouco. E acordei novamente. Hum! Morrendo de calor. E aí eu sentei novamente na janela pra pegar um vento da janela. E quando eu vejo, olha o que que tá acontecendo. E ele fez isso não porque a menina me pediu. Mas porque muita gente deve ter clamado, pedido chuva. E ele nos atendeu, não só tem nos amigos, mas ele nos atendeu. E tá chovendo. E tá ficando fresco. Tá batendo o vento. Tô muito feliz. Lindo, né? Eu fiquei totalmente arrepiada e emocionada com tudo isso que aconteceu. E... Deus é demais. Deus é demais. Enfim, vou dar uma geral na casa. A gente vai sair pra comprar um ventilador. A gente tem um ventilador, mas ele é 110. E aqui em Jundiaí é 220. E a gente tá usando o transformador. Só que a gente não usa a noite inteira porque a gente fica com medo do transformador super aquecer, sabe? Então a gente deixa um pouco e desliga. E é muito ruim porque a gente fica morrendo de calor, né? Então a gente vai em busca de um ventilador. Eu falei, pô, Berta, não dá. Tem que ir em busca de um. Então a gente vai dar uma geralzinha na casa aqui. Depois tomar um banho e partir. Eu vou passar um aspirador, né? Porque tem que passar todo dia. E o Roberto tá limpando a cozinha pra mim. E aí, galera, beleza? Enquanto eu vou cuidando dessa louça, vou assistindo um pouquinho. É nóis! 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 Eu vou aproveitar e indicar aí pro pessoal, ó... Que é o casal REC. Então, sempre que eu tô lavando uma louça aqui e tal, eu já aproveito pra me atualizar dos vídeos. Então, eles são um casal muito bacana. Eles dão dicas de gravação, posição de câmera, edição deles é fantástica. Equipamento, né? Equipamento, e assim, eles viajam bastante, fazem vários eventos aí, então eles compartilham bastante, no dia a dia. Então, vale a pena, casal REC, deixar aqui pra vocês aí, a Minnie vai colocar. Pra vocês irem lá e conhecerem, se vocês conhecerem e gostam, fala, vim pela Minnie aí. Dá um... Uma hashtag. Uma hashtag lá, vim pela Minnie lá, pra eles virem conhecer também o canal dela. Pois é, isso mesmo. E eu vou continuar aqui. E continua com a sua roupa, tá? Não é filho. É mais forte que eu, não é filho. Ai, filha da mãe. E eu tô aqui arrumando o quarto, e vou arrumar a roupa de cama, o cofre tá lá fora. A gente tá fazendo um teste com ele dessa vez, de não fechar o portão. Simplesmente falar pra ele ficar lá fora. E ele tá ficando. Então, tá muito obediente esse menino. Mas enfim, bora arrumar a cama rapidinho, porque eu não arrumei a cama essa semana. Porque eu fui pegar com meus pais, então eu deixei assim, né? E agora que eu voltei, vou escolher uma roupa de cama, né? Já coloquei o lençol e a fronha. Agora bora colocar o restante das coisas. E aí 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 O que é isso? 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 É um negocinho que eu tô amando, esse cheiro aqui ó, de melancia, eu borrifo em tudo, amo, amo melancia gente. Eu aplico ó, nas minhas plantinhas tudo de mentira, sabe? Borrifo nelas, porque aí elas ficam soltando o cheirinho, sabe? Essa é a marca aqui ó, tropical aromas, eu comprei lá na José Paulino, eu paguei 10 reais, mas ó, maravilhoso. Maravilhoso. Agora vamos tomar um cafézinho, para comemorar a louça lavada. É nóis, será que é nóis? Você quer sucesso, Brasil? Ai, 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 terminamos gente. Gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu preciso de um banho, ó, se a gente grudar aqui ó, a gente não solta mais, do jeito que nós estamos colando. Então fica grudadinho. Ai, que lindo. Nós estamos muito suados, meu Deus do céu, vou tomar um banho, casa tá toda limpinha, cheirosinha, passei um negocinho aqui de melancia ó, maravilhoso, que eu comprei lá na José Paulino, aí eu aplico em tudo. E aí fica cheirosinha a casa. E agora, tomar um banho, porque a Tinga tá aqui, viu? Casa tá ok, tudo tá ok, só a gente que não tá ok, mas vai ficar agora ó, a gente pediu uma comidinha, porque a gente não tá afim de cozinhar, não, a gente tá muito calor, meu Deus do céu. Então a gente pediu uma, duas marmitex, e a gente tá esperando baixar o sol ó, que tá muito quente, pra gente poder ir lá atrás do nosso ventilador, a gente vai levar o cofre junto, pra depois dar uma caminhada com ele, né? Então a gente tá esperando baixar, aí ó, o Roberto escolheu esse aqui, que é arroz, feijão, farofa e linguiça, e eu pedi baião de dois. Aí a gente divide um com o outro, e esse vai ser nosso almocinho, bora comer. Resolvemos ir no Carrefour, que tem aqui na, como é o nome disso? É estrada? Anguera. Na Anguera. Rodovia. Rodovia. Avenida, boa. E aí a gente vai lá dar uma olhadinha, se tem lá, se não a gente vai no Extra, tem um Extra aqui também, aí a gente vai dar uma bisolhada. Se não, só no Shopping, ou então pedir pela internet mesmo. Mas é que eu queria já comprar, sabe? Pra já levar e já usar, não ter que esperar, tipo, três, quatro dias. Mas enfim, bora ver quem nunca referiu. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Fila aqui tá pra entrar, gente Meu Deus do céu, enorme Acabou, acabei de perguntar pro vendedor Não tem nada Acabou tudo Ganhou com o mercado Vou achar o Roberto aqui E vamos ver em outro lugar Porque aqui o rapaz disse que acabou tudo Ele tá ali com o coque Acabou, não é? Não Não Porque acabou tudo Voltamos A gente passou na Americanas Tinha, mas tava o olho da cara Tipo, tava 279, sabe? O mesmo que eu vi na internet por 89 Então não compramos Aí eu já mandei um zap pro meu pai Pedi pra ele pesquisar pra mim Que eu vou comprar pela internet mesmo Meu pai compra sempre pelo Mercado Livre também E ele é daquele cliente que recebe super rápido, sabe? Aí a gente vai comprar por lá Porque não, imagina 200 e pouco Mas chegamos, tomamos um banho E agora a gente vai preparar alguma coisa pra gente jantar, né? Tá batendo bastante vento Então acho que hoje a gente não vai passar calor Vai ficar bem fresquinho Porque tá ventando bastante Até que choveu, né? Então acho que hoje dá pra gente dormir de boa Mas aí Hoje mesmo já vou comprar Tô esperando meu pai mandar pra mim o link Pra eu comprar Porque não dá pra ficar aqui ventilador não, meninas